Primeiro eu construo a obra, para depois desconstruí-la. Passar emoção através de cores e através de elementos abstratos dentro do retrato. E esse é o curso A Essência da Pintura. Nele você vai aprender a minha técnica, uma técnica que eu desenvolvi depois de muito tempo pintando. Você vai ter um atalho para essa técnica que demorou anos e anos para desenvolver. Para você chegar lá e pintar. Acesse savoy.com.br que eu te mostro. Vai lá!